Bom dia agente Jango, seu alvo é Karim Guba, isso mesmo a filha do general, treinada para ser a soldado perfeita, responsável pelas execuções em Noguva. Ela matou uma embaixadora do próprio país, porque estava negociando a paz em Noguva. E explodiu um bordel cheio de oficiais, da fia e do rilhado azul. Angelina, a secretaria do general, ela atirou nela friamente, não temos informações porque, ela fez isso. A mesma frieza que ela derrubou, um helicóptero azul com prisioneiros. Toda vez que ela não está em missão, fica junto com o pai e sempre escoltados pelos melhores. Mas dessa vez temos uma chance de captura. Ela está numa festa na praia, comemorando seu aniversário com aliados. A segurança está mais relaxada. Vá até a costa onde um agente nosso, irá te dar mais detalhes. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Um ponto de salta. 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 Um... Um...